Agora, quando o meu filho que me dirige, o Beto, ele estava dizendo, pai, que frescura tu, sabe o que está me derrubando? O banco. Ele não entende que eu durante tempo, porque ele não é artista. Ele não é artista, ele é diretor, ele é artista. É igual o engenheiro e o arquiteto. É a mesma coisa, o engenheiro mete uma coluna aqui que se dane a beleza. É isso. Não é mesmo? E com a compensação, o Niemeyer faz qualquer coisa e fala, olha que lindo, se vira. Se vira. Então, eu durante 34 anos fiquei sentado num banco de um metro e meio, com essa posição, segurando os meus colegas, rindo, abraçando. Hoje eu tenho um banco de dois metros e vinte só para mim e outro banco longe de mim, com um colega. Cara, me derruba. Pai, imagina. E as pessoas não entendem isso. Imagina. É um cara de filme, o que vale é o que vai para o ar. Sim. E o artista que faz o que vai para o ar? Como é que ele fica, coitado? É louco você pensar isso, né, Carlos Alberto? Porque você é um cara de televisão e o que parece ser uma frescura aos olhos de quem não conhece é tudo. É tudo, é tudo. É tudo. É química. Aquele banco me faz uma falta mais do que a própria risada, porque a risada eu já me habituei a não ter o riso na hora. Já me habituei. Primeira, segunda vez foi terrível. De não ter plateia com a pandemia. Você está falando de não ter plateia com a pandemia. É, de não ter plateia. É, agora é áudio. A gente bota, sonoriza depois, né? É horrível. O Chico Anísio, depois a gente volta para a minha infância. O Chico Anísio diz uma coisa, dizia, que o riso é o aplauso do comediante. O cantor acaba de cantar, bate em palmas. Exato. Nós temos que ter o riso. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe se está bom ou se está ruim.